E aí, pessoal, tudo bem? Hoje teremos uma aula um pouco diferente. Vamos revisar o conteúdo que cairá em nossa avaliação. Movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Vale a pena sempre revisarmos a diferença entre esses dois movimentos, as principais diferenças. Então, vamos fixar. No movimento retilíneo uniforme, temos aceleração nula, não temos aceleração no movimento retilíneo uniforme. E a velocidade é constante. Em intervalos de tempos iguais, teremos o mesmo deslocamento. Se levamos dois segundos para andar do ponto zero até o ponto A, com isso andamos dois metros, se andarmos do ponto A ao ponto B em dois segundos, também andaremos dois metros. No movimento retilíneo uniforme, teremos a função horária do espaço S igual a S inicial mais VT, o nosso famoso sorvete, onde S é a posição inicial, V é a velocidade, que é sempre constante, e T, um intervalo de tempo. No movimento retilíneo uniformemente variado, temos aceleração constante e velocidade variável. Então, já estamos observando aí a primeira diferença entre o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Enquanto em um, a aceleração é nula, no outro, a aceleração é constante. Se há um aumento da velocidade do corpo, os espaços percorridos serão cada vez menores. Agora, se diminuir essa velocidade, os espaços percorridos serão bem menores, cada vez menores. Então, estamos viajando, o exemplo, estamos lá viajando de carro. Se a velocidade do carro, ela é relativamente pequena, né? Ela não está, o carro não está em alta velocidade, vamos perceber que estamos nos deslocando pouco, né? Agora, se há um aumento na velocidade do carro, aí vamos perceber que o deslocamento está aumentando. Isso acontece por causa da aceleração. Enquanto no movimento retilíneo uniforme eu tenho uma função, uma equação, no movimento retilíneo uniformemente variado eu terei três. A equação horária do espaço, da posição, a equação horária da velocidade e a utilização da equação de torre e cele quando não tivermos o tempo. Nossa primeira equação é a equação do espaço, a equação da posição. Então, antes no MRU nós tínhamos o sorvete. Agora, no MRUV teremos o sorvete de amendoim torrado, com o aparecimento aí da aceleração, certo? Então, teremos o aparecimento da aceleração para essa função horária. Lembrando, função horária porque temos tempo na nossa função. A seguinte é a função horária da velocidade, onde temos V inicial, que é a velocidade inicial, A, a aceleração e T, o tempo. Porém, iremos nos deparar com situações em que o exercício não nos fornece o tempo. O exercício está envolvendo apenas velocidade, aceleração e deslocamento. Para estes casos, utilizaremos a equação de torre e cele, onde não é uma função horária, pois não trabalharemos com o tempo nessa função. Vamos ao exemplo retirado aí do site Mundo da Educação, Mundo da Educação. Dois automóveis A e B movem-se em movimento uniforme e no mesmo sentido. Suas velocidades escalares têm modos respectivamente iguais a 15 metros por segundo e 10 metros por segundo. No instante T igual a zero, os automóveis encontram-se nas posições indicadas abaixo. Como vocês podem ver, todos os dois estão em movimento retilíneo uniforme. Na letra A, pede-se um instante em que A alcança B. Então, pessoal, este é um exercício de encontros e ultrapassagens. Para estes casos, o que devemos fazer? Primeiramente, vamos igualar as equações horárias. Como pudemos ver na figura, o A encontra-se na posição inicial zero e o móvel B se encontra na posição inicial 100. A tem velocidade 15 metros por segundo e B 10 metros por segundo. Então, igualando essas equações horárias, acharemos o tempo que é igual a 20 segundos. Na letra B, a que distância da posição inicial de A ocorre o encontro? Para este caso, pessoal, nós usaremos o tempo encontrado na letra A e substituiremos na equação A, já que ele quer saber a que distância da posição de A. Então, podemos ver que substituindo o tempo na equação horária de A, achamos que a posição é igual a 300 metros. Então, a distância da posição inicial de A é igual a 300 metros. Este exercício também poderia ter sido resolvido através da velocidade relativa. No segundo exercício, retirado do site Brasil Escola, temos que um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado, durante 4 segundos. O deslocamento desse móvel foi... Então, temos um exercício de movimento retilíneo uniformemente variado, onde utilizaremos a equação horária da posição para achar esse deslocamento. Substituindo os dados na forma, sabendo que essa inicial é igual a zero e velocidade inicial também é igual a zero, já que ele partiu do repouso, vamos calcular e achar que o nosso deslocamento é igual a 24 metros, o mesmo valor da nossa posição final durante esses 4 segundos. Por quê? Deslocamento nada mais é do que posição final menos inicial. Se a posição inicial é zero, 24 menos zero, teremos aí que o deslocamento também é igual a 24 metros, correto? Então é isso, pessoal. Dúvidas? Entre em contato pelo chat no horário disponibilizado a vocês. E até a próxima!